Música Importante reconhecer o trabalho das pessoas em vida, né Ivan? E o importante evento, o começo da educação internacional, pela primeira vez, sai do Rio de Janeiro e vem para Muzambinho. Pois é, isso mostra a importância do Instituto Federal em Muzambinho, que é uma escola que vem crescendo há anos e só cresce e com isso o crescimento de Muzambinho com certeza. Eu fico feliz pelo sucesso, pela beleza deste evento e também pela homenagem que prestam, homenagem merecida que prestam aos jornalistas que têm uma grande influência aqui nessa região. Reconhecer em vida e reconhecer o trabalho que as pessoas fazem com que essa homenagem seja ainda vivenciada pelo homenagear. Com certeza, a homenagem posta, mas sempre importante, sempre interessante. Todavia, reconhecer em vida, a pessoa sente o calor do reconhecimento. Isso é importante com certeza. Música